O projeto Rota 2030 pretende aumentar a competitividade da indústria automobilística e a qualidade dos carros fabricados aqui no Brasil. Para isso, o governo vai investir 15 milhões de reais para desenvolvimento de novas tecnologias com apoio da Embrapi, a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial. As inscrições, as instituições têm até amanhã para fazer as inscrições. O programa Rota 2030 define regras para a produção de automóveis no Brasil nos próximos anos. Os fabricantes precisam, por exemplo, investir em programas de pesquisa e desenvolvimento. A rede de inovação ligada à mobilidade já conta com 28 centros de pesquisas credenciados pela empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial Embrapi. Dessa forma, você consegue ajudar o setor produtivo a ser mais competitivo, a ganhar a capacidade de competir internacionalmente, porque a inovação é o cerne da competitividade internacional, é o cerne que leva as empresas a conseguirem concorrer internacionalmente. As empresas parceiras da Embrapi já buscam soluções eficientes para as montadoras de veículos no país. Tecnologia de ponta desenvolvida no Brasil com orgulho de ser brasileira com apoio da Embrapi. Cinco novas unidades de pesquisa serão credenciadas pela Embrapi e vão receber 15 milhões de reais. Entre as metas está o desenvolvimento de soluções para reduzir o consumo de combustíveis em veículos novos. A ideia do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações é aplicar esse modelo de desenvolvimento a outros setores da economia. Exatamente através de inovações, através desse tipo de atividade que a gente consegue não só recuperar da pandemia, mas colocar o Brasil na posição que ele merece e vai chegar lá. Exatamente através do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações